Olha que majestoso o Portasauro tomando água ali, ele chega a estar dentro do laguinho, eita! E aí galerinha, beleza? Eu estou aqui em meio a uma manada gigante de Maiasauro, Xantugossauro, até Anquilosauro, tem alguns Diablos Ceratops ali do outro lado, Triceratops também. Eu estou passeando aqui em meio a esses Titãs Colossais, eu digo Titãs Colossais porque eu sou pequeno, né, e eles tudo aqui são gigantes. Mas enfim, até o Filhote Deixante aqui é maior que eu. Caraca, sou uma formiga, galera. Tem o Camarasauro ali também, tem o Portasauro que agora saiu do laguinho. Vamos chegar aqui, mandar amizade, chegar e tentar convencer aquele Diablos Ceratops. Ele não é meu pai, galera, eu estou aqui tipo de bobeira, eu cheguei de longe, eu cheguei de lá de cima. E está descendo ali um Maia. E opa, será que ele está fugindo de algo? Tem um Orodromeus que eu estou enxergando, pode ser que ele esteja fugindo do Orodromeus. Opa, e aí, brother? Mandando amizade aqui, tudo bem? Eu sei que eu sou meio chamativo aqui, minha coloração é um pouco destacada. Mas fica tranquilo, eu consigo me camuflar aqui, embaixo d'água. Ai, que piada ruim. Aqui também está cheio de carcaça, eu não sei exatamente do que é, porque quando eu cheguei aqui elas já estavam assim. Eu também não estou vendo nenhum outro predador aqui em volta, o que significa que eles saíram daqui e podem voltar depois para tentar eliminar outros dinossauros, já que as carcaças já acabaram. Então a gente vai ficar atento aqui a todo momento. Todo momento. Vou deitar aqui, ó. Ficar perto do Triceratops e do Diablo. Pronto, fica aqui de boa agora. Bem deitadinho, tranquilo. Aí ele está comigo, ali o Camara está deitando também. Esse aqui está bem machucado, agora que eu vi. Caraca! Está muito machucado. Teve uma batalha feroz com o Triceratops. Lembra que eu falei dos carnívoros? Então, parece que chegou três tiranossauros rex adultos. Adultos. E eu estou aqui de pequeno ainda, não tenho nem como combatê-lo. Vou ameaçar, estou nem aí. Vou ameaçar, galera. Mostrar agressividade para eles ficarem com medo e de repente não atacarem a gente, sei lá. Aí, ameacei. Eles estão indo embora. Na verdade, eles estão pensando se vão embora ou não. O outro tiranossauros rex está mais para trás ali, está observando agora. Vou ameaçar. Vou ameaçar, galera. Eles estão muito pensando se vão. O rex ali até mandou um grunhido. Ó, ameacei ele de novo. O que é? Tu acha que com esse grunhido eu vou ficar com medo? Só que não, né? Só que não. O Triceratops ainda está deitado aqui. Acho que nem viu. O portassauros também está ali observando. O Camara está aqui na posição de frente. Na linha de frente para o combate. Eu também vou ficar. Sou pequeno, mas poderoso. Aqui, ó. É cabeçado aqui. Mortífera. Agora eu estou no comando. E o rex só observando. Está nem aí. Esse cara é mais engraçado. E agora tem uma outra família de tiranossauros rex ali chegando. Alguns filhotinhos, pelo que eu estou vendo. São três juvenis. Cada um de um tamanho diferente. Na verdade, eu acho que fazem parte daquela família de tiranossauro. Estão dando uma volta aqui. Meio que a galera de Maia aqui, ó. Ficaram oriçadas. E eu estou vendo uma carcaça de Xantugos... Tem uma carcaça de Xantugosauro. O filhote foi eliminado. Olha isso. Eliminaram o filhote. O que aconteceu aqui? Será que um Xant deu pisão sem querer? Não é possível que um carnívoro conseguiu entrar no meio da manada e eliminar um Xant. Sem a gente ver. E o puerto ali já está ameaçando o tiranossauro rex. Está brabo, menino. Está brabo. Voltou para a água agora. Voltou ali o monstro do Lago Ness. Essa piada antiga aí é boa. Que piada velha. Eu vou aproveitar aqui, ó. Que eles estão de boa e tomam água. Para me recuperar, né. De fato, aqueles rex ali fazem parte da família do tiranossauro rex. Até porque eles estão meio que juntos ali, pelo que parece. E o rex está... Não sei o que está fazendo com a cabeça ali. É rock agora? É roqueiro? Pronto. Consegui aqui terminar. De tomar. Estão indo embora. Maravilha. E parece que não vai ter batalha. Muito bem. Vamos deitar aqui de novo. Junto com o Ceratopsidius. Xantugosauro está me olhando com um olhar... sedutor. Eu sei. É que a gente é de espécie diferente, Xant. Eu sei que tu é uma fêmea linda, maravilhosa. Mas é que eu sou um filhotinho ainda. E tu é um Xantugosauro. Então, não sei se iria dar muito certo isso. É pior, eu vou abrir o... E bom, galera. Eu acabei ficando um pouquinho aqui para trás. O Ceratops agora foi para o meio da manada. Eles estão com medo por causa daquilo lá. Estão vendo lá em cima? Dois espinossauros. E os espinossauros também estão com medo por causa dos tiranossauros Rex. Que estão ameaçando eles lá em cima. Talvez tenhamos uma batalha aí de espino versus tiranossauro Rex. Não sei. E bom, por enquanto aqui está tranquilo. Aqui no caso, na área dos ninhos. Onde está todo mundo de boa. Ih, rapaz. Uta Raptor. Oh, de novo. Aqui para o lado. Tem Uta aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver onde é. Eu estou agora 0.435d6. Então, ainda falta bastante para a gente crescer e ser útil de alguma forma. Pelo menos ajudar em combate ou sei lá. Ó, o Uta gritou de novo. Ih, rapaz. Será que eles vão vir aqui? Pode ser que seja mais de Uta. Nossa, eu acho. Caraca, quebrei a perna. Caí de uma montanhazinha aqui. Para mim, na verdade, qualquer coisa é montanha, né? Por causa do meu tamanho. Opa, olha o Rex ali. E aí, espera aí. Será que você não ia atacar os espinos? Por que os caras estão para cá? Qual é que é eu? Vou ameaçar. Veio mais uma ameaçada. Só para ficar esperto. E não é que o Uta Raptor chegou mesmo. Olha ele ali, ó. Está girando em volta da árvore. Está fazendo um ritual, provavelmente. O cara ali girando, velho. Vou ameaçar ele. Ó, o Paki já deu uma cabeçada. Também vou dar umas cabeçadas aqui. Ó o Uta ali, ó. Passou ali para o lado. Mas eu não acho que ele vai atacar a manada. Eu acho que ele só está observando mesmo. Vendo o que está acontecendo aqui. Se tem algum filhotinho. Nossa! Nossa, ele passou aqui, velho. Eita, nossa! Eita! Ainda bem que ele pulou por cima de mim. Provavelmente ele achou que o Paki ia dar uma cabeçada nele. E ele saltou. Caraca, galera. Olha esse Uta. Ó, foi lá para cima agora. Eu achando que ele... Ih, quebrou a perna. Não, achei que ele tinha quebrado a perna. Mas não, fugiu. Caraca, que susto. Eu achei que o cara ia me eliminar agora. Sério. Eu também estou dando muita bobeira aqui. Eu sei, galera. Eu sei. Fiquem tranquilos. Eu sei que eu estou dando bobeira. Mas é que a gente... Aqui, ó. Agressividade. Adrenalina. Quase que isso me custou. Na verdade, é vida, né? Porque o Uta veio reto na gente. Sorte que o Paki apareceu. E aí fez ele saltar. Eu vou tomar mais um pouquinho de água aqui. O problema também é que agora eu estou ficando com fome ali, ó. Na direita. Vocês podem ver que já está abaixo da metade. Então eu vou ter que sair daqui da manada e procurar alimento. Ou até vou utilizar o faro agora. Vamos lá, farinha. Funcione. Mas eu acho que é lá em cima que tem, ó. Caraca, quanta pegada aqui. Tá, vamos lá para cima então. E está nascendo o dragão aqui, ó. Os ovos de fogo. Brincadeira. Eu sei que é por causa do cheiro. Tá, vamos correr aqui, ó. Olha o Uta lá. Eu acho que ele não me viu. O cara está tentando subir a montanha. E enquanto isso eu vou ir por esse lado aqui. Ele está indo lá para o outro. E aí eu vou lá pegar comidinha que eu estou precisando. Vamos embora. Acelerar. O Uta Aptor está lá embaixo ainda incomodando a manada de herbívoro. E agora o Tiranossauro Rex está atrás dele. Qual pegou? O bom é que o Uta não me viu. Então eu posso ir tranquilamente aqui para cima. A menos que tenha alguma coisa aqui, né. Aqui para cá. Mas por enquanto a gente está safe. Aqui tem comida da minha frente. Bastante. O bom de ir sozinho aqui, né. Acaba sobrando bastante para a gente se alimentar. Não que eu precise de muito também. Porque eu sou pequeno. Então meu estômago não é... Não exige tanta coisa assim. Aí agora eu como aqui, me alimento e já volto lá para a manada. O Tiranossauro Rex está voltando. Os espinossauros ainda estão lá em cima. Estão observando só. E vamos comer. Colocar a boia para dentro. Agora eu estou morrendo de fome e quero comer. Eu estou voltando aqui para a manada agora. E pessoal, o Uta Aptor acabou de atacar um Rex Juve. Eu vi de longe assim, mas infelizmente agora já está de noite. Então acaba que a nossa visibilidade está meio baixa. Mas eu vi o Uta Aptor atacando o Rex Juve. Agora o problema dos Rex Juve. A gente já está safe, então. Estou aqui 0,455. Bem de boa. Está aqui cheio dos ninhos ainda, ó. Esse ninho aqui é do Ghost. Está com 0 de comida. Tem que botar comida aí, ô Manolo. Não dá para deixar sem comida. Aqui também está sem comida. E nasceu aqui um filhotinho de Anquilossauro. Olha que bonito. Ah, muito lindo, galera. Muito lindo. E aqui está a galera de Maia também. Bem de boa. Estou tomando água aqui. O Portasauro saiu ali da água. Está observando de longe. E bom, galera. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Estou divertido. Aqueles Spinosauros acabaram ficando lá em cima. Os Tiranossauros Rex não irão atacar. Pelo menos não agora, né. Não agora. Porque os Rex vão e voltam. E agora estão bem para longe. Então eu acho que os Rex não vão atacar. Só se decidirem depois, né. Não sei. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Lembrando que eu estou aqui no SAS. Então valeu a todos. E tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho